O segundo páreo, vamos ver, aqui por fora, o Wagon Wheel, é agora, partida para o segundo páreo, foi bom, larga, saiu rápido aqui por fora o Wagon Wheel, tentando a primeira colocação lá por dentro, Blues Girl Granite, Blues Girl Granite aqui por fora, meia dúzia, vão brigando pela primeira colocação, vai perto também, ali Catmissan, aqui a vitória de Blues Girl Granite, cruzam o disco final, Blues Girl Granite, número 3 na primeira colocação, segundo lugar para Catmissan, por dentro, ficando o Wagon Wheel na terceira colocação, número meia dúzia, cá por fora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto